Oi, capa-paperus! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar o Reaction de Way Away The Icon Se vocês não sabem, os dias de vídeo são esses daqui, olha E nesses dias que não tem vídeo, pode sair vídeo e não pode sair É só pra vocês ficarem cientes Porque eu mudei o dia de fazer vídeo, de postar vídeo Era todo dia, mas agora só esses dias aqui Mas os dias que não tiver, pode sair Reaction E ou não, pode sair nada Mas vamos lá agora pro Reaction, que eu já expliquei pra vocês 1, 2, 3 e... Feio! Eu acho que vai ser uma coisa mais calma Aquela vibe mais calma do Icon Não é? Vai ser como o Dive, o último comeback deles Um homem, gente, sem eles Ó a batidinha Quando meu baia desapareceu, eu mostro pra vocês Uou, olha esse cenário com água no chão O MV do Icon não chega aos pés do Blackpink Porque a YG não dá investimento Aí, ele é meu bias Nossa, e a voz dele nesse MV, hein? Ó o refrão Eu amo essa vibe do Icon Mas calma Tem vezes que eu prefiro mais do que aquelas músicas agitadas do Icon Nossa, eu amei E meu bias tá perfeito de cabelo preto Pra quem não sabe, o Icon é um dos meus grupos Meus grupos UTT Ó o Bobby Nossa, ele já mudou de cabelo Por Koi O rap dele perfeito, como sempre Nossos vocais tão impecáveis Esse cenário aí Que eles estão no ponto de ônibus Lembra muito o Love Scenari Eu amei esse refrão, gente É muito diferente Entre aspas, né? Que o Icon sempre faz Como eu falei, uma parte Uma vez calma E outra vez mais agitado Eu acho que esse ano A gente vai ver mais o Icon Porque eles vão estar no Kindle Vão lançar bastante músicas Porque o Kindle Eles Os idols lançam muita música Por causa das competições Também só assim pro Icon aparecer muito Porque eles fazem um comeback E voltam pro porão Igual Black Pink O vocal dele, gente É incrível Eu amo Tá perfeito Eu amei esse MV, gente Tá incrível Então, gente Eu amei esse comeback deles Que é uma vibe mais levezinha Mais good vibes Eles amostram outros lados deles, né? Porque eles não fazem só música agitada Eu amo Eu amo muito, muito o Icon Eles são de meus grupos UTT Do K-pop E eu tô feliz que eles voltaram finalmente Porque depois de mais ou menos um ano sem eles, né? Eu sofro com o comeback do Icon Porque, meu Deus É cada vez é um ano Ou dois anos depois que tem um comeback novo Mas em consideração a OMV A música tá incrível Eu amei aquele cenário que ele tá no meio do mato Meio deserto também Eu amei tudo Então foi esse o vídeo de hoje Não sei se inscrever Pra ver mais vídeos assim E hoje ainda tem reaction, hein, gente? Vai sair do The Boys Porque eu tô muito atrasado com os reactions Do de fevereiro Mas foi esse vídeo de hoje Tchau!